A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro homenageou nesta quarta-feira os deputados André Siciliano, presidente da Alerj, e Luiz Paulo. A cerimônia aconteceu na sede da Adperj, no centro do Rio. Siciliano recebeu o colar do mérito e Luiz Paulo, que já havia sido homenageado com o colar em 2015, recebeu uma placa da associação. As honrarias são um agradecimento aos dois parlamentares pelos serviços prestados à população fluminense e a garantia do direito de acesso à justiça aos cidadãos em condições de vulnerabilidade. São dois parlamentares com uma importância tremenda em razão das ações que eles promovem, seja na orientação do nosso trabalho junto à Casa Legislativa, seja no apoiamento das nossas demandas, demandas essas que não necessariamente tenha, não tenha aquele cunho corporativo clássico, mas demandas que impactam na população fluminense, especialmente na população em situação de vulnerabilidade, que é exatamente o nosso público-alvo, o público-alvo dos nossos serviços. Os defensores públicos lembraram que Siciliano e Luiz Paulo são lideranças que fazem diferença no estado do Rio. O apoio dos parlamentares à instituição, segundo os servidores, foi fundamental para uma série de conquistas da categoria, entre elas o plano de cargos e salários e a lei que permite ao defensor-geral legislar sobre a organização interna da defensoria pública. O deputado Luiz Paulo nos ensinou como lidar com o orçamento público desde 2015 e o deputado André Siciliano foi autor de uma emenda constitucional em 2019 que garantiu a iniciativa de lei do defensor público-geral e eu posso assegurar que foram os principais parlamentares na linha de frente da defesa do serviço público durante as discussões do regime de recuperação fiscal. Emocionado, o deputado Luiz Paulo ressaltou que a defensoria pública é a instituição que está mais próxima do povo, buscando justiça social. Ao longo do tempo, a defensoria também foi muito discriminada por outros poderes. como o mundo do judiciário fosse só acusação e julgamento e o processo só é completo numa defesa muito bem feita, até porque é a defesa que abre o contraditório e a defensoria cumpre com excelência esse papel. Já o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, revelou grande admiração pela defensoria pública que, segundo o parlamentar, promove os direitos humanos, individuais e coletivos. Lá na Assembleia é um trabalho conjunto, tanto do Luiz Paulo como do meu, mas todos os demais parlamentares. E todos, todos, sem exceção, têm um carinho imenso pela defensoria. Porque, como eu disse, é quem defende quem mais precisa. Legenda Adriana Zanotto